Você vê esse meu jeito Eu sou parente, sou tão frágil sonhador Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Eu luto pra fugir do seu amado Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Obrigado.